Se meus joelhos não doessem mais Diante de um bom motivo Que me traga fé Que me traga fé Se por alguns segundos Eu observar E só observar A isquiu anzol A isquiu anzol A isquiu anzol A isquiu anzol Ainda assim Estarei pronto Pra comemorar Se eu me tornar Menos do amigo Que curioso Curioso O mar estudo Trará o medo Lado a lado Com os corais Mais, mais coloridos Valeu a pena Valeu a pena Sou pescador de ilusões Seu pescador de ilusões Valeu a pena Valeu a pena Seu pescador de ilusões Seu pescador de ilusões Se eu ousar Captar Na superfí�도 Se de qualquer manhã As palavras De um livro Sem final Sem final Sem final Sem final, final Valeu a pena, valeu a pena Sou pescador de ilusões, sou pescador de ilusões Valeu a pena, valeu a pena Sou pescador de ilusões, sou pescador de ilusões Se eu ousar catar na superfície de qualquer manhã As palavras de um livro sem final, sem final, sem final, sem final, sem final, final Valeu a pena, valeu a pena, sou pescador de ilusões Valeu a pena, valeu a pena, sou pescador de ilusões Valeu a pena, valeu a pena, sou pescador de ilusões Valeu a pena Valeu a pena, sou pescador de ilusões E aí E aí E aí